Música Música Senta aqui e espera que eu não quero viver Hoje é brilhante a luz, eu não te quero mais Não há ninguém a paz, de ser em si, você quer Esse é o milhão, esse é o milhão Esse é o milhão, esse é o milhão Só tem de verdade Hoje é só, em si, você quer que eu não歩 Esse é o milhão, esse é o milhão E vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL